Vamos lá, no vídeo 2 a gente vai estar falando como é que faz para o MIDI funcionar junto com o programa de áudio, tá bom? Só lembrando que eu fiz algumas substituições, eu tirei a placa de áudio que eu tinha colocado no vídeo anterior porque eu não vou usar a placa de áudio e também não tem um som externo, aí você me pergunta, Diego, como é que eu faço para sair som, para eu ouvir meu saximide em casa se eu não tenho placa de áudio, se eu não tenho mesa de som, se eu não tenho nada disso? Então o que é que eu fiz? Peguei uma caixinha de som, caixinha de som normal, deixa eu virar ela aqui, caixinha de som normal conectei ela na porta USB do meu computador, tá bom? E a saída de áudio eu conectei aqui no lugar do P2 isso porque eu estou em casa, então eu quero ouvir só na caixinha de som ou numa caixa maior, como você queira eu só quero ter essa referência da minha caixinha de som, mas se eu porventura quiser ouvir lá no som numa caixa de som maior, deixa eu virar aqui um pouquinho lá numa caixa de som maior, então eu tiro a minha caixinha de som, porque eu não quero ouvir aqui, eu quero ouvir no som grande entendeu? E aí eu conecto o meu P2 aqui e isso vai para a mesa de som então assim o som vai ser produzido nas caixas de som do palco, perfeito? Pode ser mono, pode ser estéreo com duas bananas, é só você pedir para o rapaz que faz cabo fazer um cabo mono e um cabo estéreo eu sempre recomendo os dois, tá? Mas como a gente está em esquema ROM no estúdio, caixa de som pequena, a gente vai ouvir aqui na caixinha de som então vamos conectar a caixinha de som ao computador, perfeito? Além disso tudo que eu falei, é importante a gente ter o programa, que no terceiro vídeo eu vou estar falando do programa, tá bem? Nesse momento eu só vou fazer funcionar Então vamos lá, liga o programa que é o programa que eu já tenho, é o contact deixa eu trazer a câmera para aqui é o contact o programa está aberto eu simplesmente vou abrir a minha cena eu já tenho uma cena salva aqui que no terceiro vídeo a gente vai estar falando só por questão didática abri a minha cena vou confirmar alguns itens aqui são todos ligados e instalados perfeito, está tudo normal eu vou explicar isso tudo no terceiro vídeo, viu pessoal? vamos lá, deixa eu colocar aqui em cima do computador vou colocar aqui porque eu vou ligar meu é o i aqui no meu controlador lembrando que eu estou falando do 4000S eu não sei como é que funcionam os Yamaha deixa eu tomar um pouquinho de distância aqui eu estou cortado no vídeo eu não sei como é que funcionam os controladores da Yamaha e outras marcas o que eu uso é esse aqui então vou estar vou estar limitado a falar somente sobre ele mas eu acho que não vai ter quem usa outros tipos de controladores não vai ter muita dificuldade ligo o meu controlador beleza? feito isso eu seguro esse primeiro botão branco aqui deixa eu trazer bem para perto seguro o primeiro botão branco opa eu não liguei meu eliminador na tomada deixa eu colocar aqui pronto eu ligo meu controlador está vendo? esse botãozinho aqui embaixo seguro esse botão branco e com a setinha aqui com a chavezinha para cima eu coloco um dois perfeito? então o canal mídia vai estar aqui no ch perfeito? assim que eu soltar o botão ele já endereça um canal eu estou no canal 3 então eu tenho lá uma grade eu tenho uma grade com se não me engano 13 sons aqui cada negocinho desse é um som tá? cada sonzinho desse está programado para um um canal então no canal 1 tem um tipo de som no canal 2 tem outro tipo de som eu vou passando aqui na chave embaixo no canal 3 tem um tipo de som perfeito? isso aí eu vou ensinar no terceiro vídeo como é que eu faço para endereçar um som para um canal mídia então ligado ao meu instrumento a ideia desse vídeo é só fazer o som sair canal 3 vamos lá no canal 2 canal 1 canal 5 canal 7 canal 8 glissando de metais canal 9 canal 10 canal 10 canal 11 efeitos lembrando que eu passei aí o canal todos esses efeitos separados que vocês ouviram eu vou passando canal por canal rapidamente aqui só para a gente ter um vídeo mais curto a parte de cabeamento e funcionamento é esse vocês podem perceber que eu conectei tudo e tudo funcionou de forma prática vamos para a parte do programa e onde encontrar os samples a parte de rosino e aí Obrigado.